Olá amigos do canal Ações e Moedas, vamos hoje estar falando um pouco sobre a Jasmine, a Jasmine Coin, não sei se vocês conhecem essa moeda, ela também faz parte da nossa carteira, hoje então são 13 horas e 45 minutos, dia 1º de dezembro, vamos já observando que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, ações, criptomoedas, buscamos sempre a educação financeira e se você procura por informação, fatos relevantes que possam auxiliar você em seus estudos e uma melhor tomada também de decisão, inscreva-se também no canal, vamos aqui um site de busca que estávamos observando o CoinGecko, que é bem interessante também para se observar tanto a Jasmine como outras moedas de nosso interesse, observamos aqui então o seu ranqueamento na casa aqui de 156, a Jasmine também hoje no dia 1º de dezembro, está trabalhando na casa de 0,16 centos com 2,5% aqui de aumento, observamos também a capitalização de mercado no valor de R$ 789 milhões, o volume de negócios diário hoje R$ 57 milhões e também no caso aqui a gente observamos os valores de alta e de baixa também aqui nos 7 dias e aqui em 24 horas. podemos aqui também observar na parte das corretoras o desenrolar do dia aqui nas 24 horas o seu volume de negociação, aqui você observa que a Coinbase vem aqui com a maior captação diária de 22 milhões de dólares, aqui uma bem interessante que a Gate.io está na casa aqui da terceira posição com quase R$ 7 milhões no fluxo diário aqui referente à negociação da Jasmine Coin. Aqui também a gente observa que o preço da Jasmine de hoje é de 0,16 centos com o volume de negociação de R$ 57 milhões, onde também é registrado aqui esse aumento de 2,5% nas 24 horas né e outro fato bem interessante vocês são de seu conhecimento também é o fornecimento circulante de moedas na casa de 4,8 milhões de moedas Jasmine né e também tem um fornecimento total de 50 milhões de moedas. Então estamos ainda junto a Jasmine esperamos que logo mais aí a possibilidade de termos aí o Rally de Natal e também esperamos que a Covid tenha esse arrefecimento e possa no final do ano aqui a Jasmine também estar trazendo para nós uma boa rentabilidade em nossa carteira. Se você também gosta da Jasmine, se inscreva junto ao canal que a primeira notícia que estivermos aqui rapidamente ela será colocada em nosso canal para que você observe e possa estar também tomando as suas melhores decisões para com a sua rentabilidade da sua carteira também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, recomende também para um amigo também e muito obrigado a todos até o próximo vídeo.